Bíblia na mão, no coração, pés na missão, vamos falar hoje de esperança, esperança é feita de coragem, sem temor, a fortaleza da fé, iniciamos sempre o ano novo com muita esperança e cabe nos construir a história humana e promover a evolução da humanidade, cheios de esperança, sermos concriadores do Criador, Ele tudo recria e faz novas todas as coisas, Deus carrega os nossos fardos e cada dia, esse mal dá nosso ritmo, esperança, Deus está do nosso lado, Ele coloca em nossas mãos o dom do tempo, importa então viver bem o tempo, com a esperança hoje, melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para o passado, muita gratidão, para o presente, muito amor e para o futuro, muita esperança, tudo está nas mãos da divina providência, a esperança projeta-nos para frente, para o futuro, inebria-nos de motivações, de motivações, de ideais, de projetos, de desejos, somos homens e mulheres de esperança, é a pessoa de esperança, é satia, é positiva, é proativa, é construtiva, é cheia de iniciativas, esperança é sinônimo de saúde, de normalidade, de equilíbrio, de equilíbrio, de positividade, mesmo com nossas fraquezas humanas, nós não cessamos de ser grandes, portanto, mesmo na fraqueza, esperança, da nossa conversão, da nossa mudança, a esperança se apoia muito na paciência, quem não tem paciência, não vai ter muita esperança, vai desanimar, nada de pressa, nem precipitação, a paciência é a capacidade de sofrer a realidade nossa e do outro, agora, esperança também é compreensão, é discernimento, quanto mais eu compreendo o outro, mais esperança eu tenho, quanto mais eu me compreendo, mais esperança eu tenho, esperança requer bom senso, só os fortes e sábios sabem ser pacientes e tem esperança, porque vão respeitando as etapas, vão se adaptando às circunstâncias, são flexíveis, compreensivos, misericordiosos, ai irmãos e irmãs, acordar já com esperança, acordar agradecendo, fazer tudo para o mundo crescer, para a gente evoluir, a esperança nos faz novos, corajosos e totalmente alegres, exatamente, por quê? Porque vencemos o pessimismo, vencemos o negativismo, vencemos os sentimentos negativos, graças a esperança, e a esperança não engana, por quê? Porque a esperança me joga para frente, a esperança diz, você pode, recomece, continue, não desanime, você tem qualidades, Deus está contigo, e aí vem as pessoas positivas e ajuda a nossa esperança, leve positividade para as pessoas, ah, como é ruim ter pessoas negativas ao nosso lado, por quê? Porque tem o olhar do urubu, o urubu só olha o negativo, vamos ter olhos de garimpeiros, o garimpeiro na lama encontra o ouro, e assim somos nós, não tenhamos o olhar do urubu, vendo só nossos defeitos, os defeitos dos outros, o negativismo, aí vamos ser azedos, cítricos, pessimistas, murmuradores, a esperança faz a gente levar até remédio para o outro, a outra pessoa fica encantada, mas que maravilha encontrar uma pessoa com tanta esperança, nossa amada Paulina dizia assim, sempre recomeçar, sempre avante, mesmo que os ventos sejam contrários, gente, vamos pedir essa graça da esperança, e tudo vai ser melhor, e a alegria habitará nosso coração, e nossa casa, e nossa sociedade, e fique com Deus.